Boa noite! Já estamos em direto, mas eu vou preparar aqui os meus aparelhos para conseguir ver se vocês estão a ver bem, porque hoje não tenho assistente. Deixem-me ver se eu consigo aqui preparar tudo. Boa noite, boa noite, sejam bem-vindas! Já tantas, só olhei assim para o lado e já somos tantas! Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindas! Eu vou só aqui entrar também, tirar o volume aqui do meu aparelho. Já está! Olá, Inox! Boa noite! Olá a todas! Boa noite! Sejam bem-vindas! Como é que vocês estão? Não! Eu estou um bocadinho cansada, porque hoje foi dia de stamping de Natal e, meu Deus, os resultados dão um sonho! Portanto, como é que vocês estão? Olá, Sara! Boa noite! Boa noite! Estrelita! Boa noite! Boa noite! Boa noite a todas! Vamos começar! Boa noite, Vânia! Vamos começar por partilhar? Posso contar com a vossa ajuda? Boa noite, Irene! Aqui embaixo, neste aviãozinho, vão partilhar com todas as colegas e amigas e vão dar dois toques no ecrã para dar like. Pode ser? Para impulsionarmos este direto e chegarmos a mais meninas? Olá, Sara! A Sara tem alguma coisa para vos mostrar? Olá, Cris! Um beijinho muito grande! Eu sinto que, em breve, nós nos vamos conhecer pessoalmente. Boa noite, Ritinha! Boa noite! Boa noite a todas! Sejam bem-vindas a mais um Direto! E hoje, o tema promete! Porque, antes de começar, eu quero só saber quantas somos as que estamos aqui que amamos Natal? Vou ficar à espera das respostas. Quero ver quantas somos aqui as meninas que amamos Natal. Eu amo Natal. Eu sou uma. Amo Natal. Quero saber de vocês. Ana, amo Natal. Boa noite, Mafalda. Andreia, um beijinho grande. Morro de saudades tuas. A Cris, amo Natal. A Diana. Ana, a Sara. A Sara, amo Natal. A Sara, hoje esteve comigo. A Sara, é a M. Santos, hoje esteve comigo. E ela tem algo maravilhoso para vos mostrar. A Inês, amo Natal. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, a quem está a chegar agora. Sejam bem-vindas a mais um Direto. Beijinho grande, Andreia. Boa noite, ação, amo Natal. Pois. Eu sinto que somos muitas apaixonadas pelo Natal aqui. E não vamos perder muito tempo. Eu hoje vou-vos mostrar assim. Eu hoje queria preparar qualquer coisa para vocês. Não queria perder muito tempo porque queria preparar qualquer coisa especial para vocês. Então, sinto que precisamos de não perder muito tempo. Então, o que é que eu queria preparar para vocês? Hoje, eu queria fazer um set de nail art convosco para treinarmos aqui algumas coisas de enquadramento, entre outras coisas. Portanto, não podemos perder muito tempo para termos tempo de fazer tudo. O que é que vocês acham de fazermos um set de Natal juntas? Quero saber aqui. Quem é que concorda em fazer um set de Natal juntas? Quero saber e depois vou-vos fazer outra pergunta. Porque isto hoje é só perguntas antes de começarmos. Vamos lá. Sets de Natal. Alguém concorda? Boa. Muito bom. É isso mesmo. Então, hoje eu preparei para vocês. Tenho aqui uma ideia. Não preparei, mas tenho aqui uma ideia. Dou um set de nail art. Para vocês poderem aplicar. Na vossa... Nas vossas clientes. Mas, eu tenho uma coisa para vos perguntar. O Natal aí desse lado é de que cor? É que vocês sabem que o meu Natal é tudo menos vermelho. Será dos anos de experiência que tenho que já estou cansada de Natal vermelho. E então eu faço Natal de todas as cores menos vermelho. Boa noite, Carla. Boa noite. Sejam bem-vindas. As meninas estão a chegar agora. Vamos preparar um set de nail art magnífico. E estamos aqui nas cores. Verde água. Tatiana, eu gosto disso. Verde água. Daqui da loja é rosa. Mas, sabem que eu gosto de fazer nail art nas unhas em laranja, amarelo, lilás. Porque, para mim, Natal são cores extravagantes. Os maiores desafios são nós fazermos nail artes em cores que supostamente não são muito viáveis. Mas, que a gente torna tudo viável. Então, são 21 e 6. Eu tenho uma nail art preta, Mafalda. Vou publicar já já, a seguir nas redes vizinhas. Tenho uma nail art de Natal preta linda. Então, o que é que eu vou fazer? O sorrir mais está de doido. Está tudo doido com isto. Mas, não vamos perder tempo. Vamos virar a câmera. Eu vou-vos pedir a vossa ajuda um bocadinho de paciência, está bem? Para eu colocar aqui no suporte e ver se vocês conseguem ver bem o que é que eu vou fazer. E, então, vamos lá a isso. E depois, ora, deixem-me lá ver. É aqui. Sim. E, eu não vou conseguir ver tão bem os vossos comentários, ok? Então, eu vou tentar ler alguns aqui no tablet. Mas, não prometo conseguir responder a todos, ok? Agora, vamos lá ver. Eu preciso de perceber onde é que vocês veem bem. Se eu fizer a minha nail art aqui, vocês vão ver lá. Vou inclinar aqui mais um bocadinho, para ficar mais ao centro. Toda a gente consegue ver bem aqui. Mais uma ronda de perguntas, diz a minha assistente. Ora, então, vamos lá. Ora, então, se nós vamos trabalhar um set, vamos começar já pela primeira. Eu gosto de nail artes de cores extravagantes, já vos disse. E, por isso, eu vou basear-me nas lágrimas de corcodilo, ok? Porque é um verde que eu amo. Então, esta foi a primeira cor que eu tive da Inox e foi a cor que me apaixonou pela marca. Portanto, eu não posso deixar de utilizá-la aqui no nosso direto. Então, vou começar. Todas as cores que eu vou utilizar, eu vou depositar um bocadinho aqui na minha pedra. E a primeira que eu vou utilizar é o verde. Então, a primeira tip, eu vou pintá-la toda de verde. Mas, para pintar esta tip, eu não posso pintar diretamente no plástico. Não tem a rugosidade perfeita para receber a cor. Então, com a minha buffer, eu vou criar aqui uma pequena rugosidade. Reparem, só de cima para baixo, para polir toda a tip ligeiramente, não alterando a sua estrutura. Vou remover o pó e vou começar a pintar a minha tip. Uma camada bem fininha e esticada. Ele tem extrema pigmentação. Esta cor é um sonho. E vamos colocar a secar. Enquanto seca, eu posso ir já preparando outra tip, porque vamos trabalhar em 7. Então, a próxima tip, eu vou colocar a cor natura, porque eu quero simular uma construção cover. Como se eu tivesse usado uma construção cover. E já está. Vamos secar. E a terceira tip, eu vou utilizar, mais uma vez, vou polir. E vou utilizar a cor cabra cega. Eu gosto sempre de usar cores diferentes na base para tentar criar enquadramento. E aquilo que eu vou fazer é dar duas camadas finas de cor nas duas tipos. Para mim, a pintura fica mais perfeita quando nós damos duas camadas da cor. Ainda que a cor tenha extrema pigmentação, eu prefiro dar duas camadas finas para garantir a perfeição na pintura. E vamos secar. A primeira camada do verde já está seca, então eu vou dar a segunda para preparar a minha base. Bem esticadinho, movimentos uniformes para não deixar marcas. E está feito. Vou secar novamente. Passo para a cor natura, para dar uma segunda camada. A primeira que eu utilizei foi lágrimas de corpudil. Agora vou utilizar o natura, que é uma cor muito similar ao cover. Um nude lindíssimo. Vou secar. E passo então para o branco cabra cega. Neste momento temos três cores diferentes e vamos ter que criar um enquadramento entre elas. Temos aqui um inimigo. branquinho bem perfeitinho. E está feito. Vamos secar. 60 segundos. 60 segundos secam as cores para termos a certeza que está tudo bem polimerizado para passarmos então para anelar-te. Depositar aqui um bocadinho da cor na minha pedra. Eu vou precisar deste verde. E para criarmos neilarte, todas as meninas que assistem aos meus direitos sabem que eu preciso de uma base perfeitamente rugosa que só me é permitida com ultramatte. Então eu vou aplicar em todas as tipos ultramatte para começar a minha anelarte. E aqui nós estamos neste momento a preparar os fundos para a nossa anelarte. A primeira está feita. A primeira está feita. Vamos secar. No Natura a mesma coisa. Vou secar. Vou secar. E para finalizar vou aplicar o Top Coat Matte também no branco. Vamos secar. O Top Coat também é importante secar os 60 segundos para que fique com a polimerização perfeita. E vamos a isso. Este verde é lindo. É verdade. Vamos verde por aqui. Verdade. Eu também amo verde. Sou muito apaixonada por verde. E neste momento deixem-me ordenar para vos mostrar. Temos três bases perfeitamente rugosas para receber neilarte. Eu vou então começar pela unha do centro. Aqui eu vou querer fazer uma manicure francesa. Então a minha base está preparada para receber e desenhar uma manicure francesa porque está perfeitamente rugosa. Vai ser muito mais fácil de eu conseguir desenhar sem o produto abrir. E vamos começar. Vou começar por definir a altura da minha francesa bem aqui no centro. Não precisa de ficar nada muito perfeitinho. É apenas um esquema para nos guiar à altura mais acentuada da minha francesa. E deste ponto eu vou começar a desenhar o sorriso da minha francesa. Puxa bem para um lado e sobe bem subidinho. As luvas estão aqui a mais. Sobe bem subidinho. E vou virar ao contrário e fazer exatamente a mesma coisa. E subir bem subidinho. Caba na mesma extremidade de um lado e do outro aqui. Talvez ainda possa subir mais um bocadinho. e agora vou preencher. O pincel que eu estou a usar, desculpem, porque sabem que eu dou isto como um dado adquirido, porque eu uso sempre o mesmo, então cometo o erro de nem apresentar o material e eu peço muitas desculpas. O pincel que eu estou a usar é o 00 de Nail Art de Inox. E vamos lá. Preencher com cuidado e delicadeza a nossa francesa. E vamos secar. Vamos secar a nossa francesa. Enquanto isso, enquanto seca, vou-vos pedir um minuto que eu vou só aqui buscar uma cor ao armário. Voltei, afinal foi só um segundo. E o que é que eu vou utilizar agora? É, não é Cristiana? Cristiana sabe o que está a dizer, que ela também esteve comigo hoje. Para cuidar do pincel. Para cuidar do pincel, isto foi uma dica que eu dei. Para cuidar do pincel, vocês não podem misturar cores com o pincel, porque isso estraga as cerdas. Vou utilizar então também Chico Fininho, ok? Reparem, é um verde ligeiramente mais escuro do que o Lágrimas de Corcodilo, mas igualmente lindo. Aqui vocês conseguem ver a diferença. E aqui na minha francesa eu vou ter que voltar a aplicar top coat mate para que tudo fique perfeitamente rugoso para receber anelarte. E vamos secar. Um beijinho Cristiana, obrigada. Agora, enquanto seca, nós não vamos estar à espera porque estamos a trabalhar em sete e vamos começar já. Então, para criarmos traços finos, retos e longos, nós precisamos do nosso pincel 00, que tem um tamanho de cerdas médio e precisamos da mesma quantidade de produto sobre toda a superfície do pincel, sobre toda a cerdas. Então, vamos a isso. Mais para o lado direito, não pode ser ao centro, tem que ser mais ao lado direito. Eu vou criar um esboço de um traço reto de cima a baixo. E a seguir, com a mesma quantidade de produto sobre todo o pincel, eu vou engrossar esse traço. Para ter a certeza que o traço está direitinho, eu gosto de virar para um lado e para o outro, para ver de todos os ângulos. E agora, vou preencher todo o espaço. Ok? Eu quero engrossar um bocadinho mais, mas eu não posso engrossar mais aqui para o lado de dentro, senão vai ficar muito na ponta. Então, o que é que eu vou fazer? Só corrigir aqui e vou engrossar mais um pouquinho. Estou a fugir ligeiramente aqui para este lado. Obrigada, Isabela. Um beijinho grande. E está feito. Vou corrigir a pintura, puxando a mesma quantidade de produto sobre toda a faixa e vou secar. Podemos sim, Tânia. Eu faço o atendimento. Podemos sim, eu viro. Eu faço o atendimento nesta posição, mas eu consigo virar para esta. A cliente está com a mão à direita, não é? E depois eu rodo a mão dela e apoio na almofada e consigo desenhar nos dois sentidos. Muitas vezes eu viro a mão da cliente para fazer um desenho perfeito. Ok? Enquanto seca, eu vou fazer exatamente o mesmo na minha francesa. Reto, reto e preenchido. Eu digo isso várias vezes nas minhas formações. Vocês têm que pintar na vossa zona de conforto. E... Oi? Aqui. Aperfeiçoar. E... não está muito direito. Meu Deus! Agora está mais. Viro para ver se está direitinho. Eu gosto de virar nos dois ângulos para ter a certeza. E vou secar. O pincel é o 00 de inox. Ok? Vamos ver isso. Então, a primeira faixa está criada. Enquanto a francesa seca, eu vou criar a minha segunda faixa. Então, na parte de baixo, eu vou criar aqui um esboço de uma linha reta e agora vou engrossar. E vocês perguntam, mas não poderíamos ter feito logo as duas linhas? Sim, mas depois esta parte que sobrepõe não ia ficar tão intensa porque não íamos conseguir intensificar se não secássemos. Ok? Precisamos de secar para que a cor que fica sobreposta fique mais intensa na sobreposição. E vamos agora preencher. Eu estou a ver likes neste direct ou nem por isso? Eu quero ver likes. E... Quero toda a gente a dar like na tela. Temos uma marca feita. Já estou a ver corações. E vamos a isso. Vamos secar. E vamos fazer o mesmo na nossa francesa. E se vocês repararem, a francesa pode ter uma dimensão ligeiramente mais pequenina e isso não tem absolutamente problema nenhum. Porque também temos aqui uma superfície bem mais curta. Ok? O esquema está feito. Vou aperfeiçoar o traço. Vou aperfeiçoar o traço. Vou aperfeiçoar o traço. bem certinho. Bem certinho. Respeitando a forma do preenchimento. E vamos secar. Vamos deixar a unha branca para o final. E vocês já vão perceber porquê. Agora, neste momento temos algo assim. E será que vocês já me sabem dizer o que é que nós estamos a aprontar aqui? Vou ficar à espera dos comentários. O que é que será que nós estamos a aprontar por aqui? Alguém já assustou. O princípio é o mesmo, mas o final não vai ser. Então, vamos lá descobrir mais um pouquinho. Agora, eu vou utilizar pente gel branco, porque preciso de um branco muito puro. Ok? Então, eu vou utilizar pente gel branco. Não precisam de muita quantidade. E vamos a isso. Será que a Tatiana está a adivinhar? Então, a francesa vai secar que foi a última. E vamos a isso. Pouca quantidade de produto no pincel. Agora mesmo pouca, porque quanto menos quantidade tivermos de produto, mais fácil é de fazermos um traço fino. E ligeiramente afastado, ligeiramente afastado do verde escuro, vamos criar um traço fininho. Ok? E vamos secar. Fazendo o mesmo processo também na francesa. Então, ligeiramente afastado, vamos criar um traço fino. E vamos secar. E vamos secar. Mas eu antes vou só intensificar aqui um bocadinho mais. e este que tem aqui umas partes que estão ligeiramente mais sumidas e eu quero mais intenso. Ok? E vamos secar. Vamos fazer exatamente o mesmo. Aqui. E... Bem devagarinho, com calma. É a melhor forma. É a melhor forma de fazermos traços perfeitos. É fazermos devagar e com calma. Ok? Vamos agora secar. E passamos novamente para a nossa unha completa. E agora vamos utilizar um dos meus melhores amigos. Mas eu preciso da vossa ajuda porque eu estou completamente varalhada. E não sei se eu quero usar prateado ou dourado. Preciso da vossa opinião. O que é que vocês acham que vai ficar aqui melhor? Prateado ou dourado? Obrigada pelo vosso carinho. Dourado, dourado, dourado. Pronto, é assim. Já ficaram três dourados. Está empatado? Dourado ganhou dourado. Pronto. O dourado fica muito bonito. Mas vocês também podem fazer a mistura das duas cores que fica lindo. Mas aqui vamos utilizar dourado. Então, para usar o liner, eu gosto de usar o liner com o seu pincel original. Mas tem um segredo. Vocês precisam retirar. Isto que eu estou a fazer de girar é retirar todo o excesso de produto que vem no pincel. Ok? Porque o que é que eu digo quando nós vamos traçar? Seja com que produto for. Pouco produto no pincel para traços finos e a mesma quantidade sobre todo o pincel. Então, nós precisamos de ter um pincel com a mesma quantidade sobre todo o pincel. Ok? E agora, vamos afastar da nossa risca. Podem até corrigir a quantidade de produto na pedra. Agora, afastamos da risca e vamos aqui, perdido no meio do nada, fazer o nosso traço. Eu vou só corrigir para ficar mais perfeitinho. E... Sabem que eu estou um bocadinho longe. Tenho algumas dificuldades em ver, mas está. Está indo. Vou virar. E... Está feito. Vou secar. Patrícia, tem a ver com o tempo de catalisação, ok? Para usar o ultramato, ele tem que secar obrigatoriamente uns 60 segundos, senão ele seca mal. Ele não fica preparado para anelar-te, ok? Nem para finalizar. Vou buscar produto às paredes do meu frasco. Ele tem pouca quantidade e eu consigo vir aqui buscar produto. E vou fazer exatamente o mesmo deste lado. Eu vou afastar e traçar. E... Está feito. Já está. Vou secar. Enquanto seca... Eu gosto de substituir as lâmpadas anualmente para garantir que tudo corre bem, ok? É uma despesa que nós assumimos como uma despesa anual, tal como pagar um seguro, como qualquer outra coisa. Nós substituímos as lâmpadas por norma anualmente. Então, vou então aqui buscar novamente produto às paredes e vou fazer exatamente a mesma coisa mais acima do branco. Quase que a meio da nossa tip. Já está lindo e ainda não está finalizado. E... Já está. Já está. Já está. Já está. Já está. Já está. Aqui... Nesta vimos cá produto. Aqui vou afastar e o que é que vai acontecer? Vamos pintar metade e pintar a outra metade, porque efetivamente não temos francesa suficiente para pintar todo e quando não cabe, nós não encolhemos, só não pintamos. E está feito. Vamos secar. Agora, que nós já temos o nosso padrão quase finalizado, fica só a faltar aqui um bocadinho de pormenor para passarmos à próxima tip. Não, Daniela, eu troco mesmo os catalisadores. Os LEDs eu nem sabia que dava para substituir. E já começamos a ter algo aqui de maravilhoso. Verdade ou mentira? Bem natalício. Então, agora, vamos só finalizar aqui o nosso padrão para passarmos à próxima fase. Para finalizar o padrão, eu vou utilizar um bocadinho de branco. E bem aqui, sobreposto ao limite, eu vou desenhar uns tracinhos na diagonal. Bastante calma, tem que ficar bem perfeitinho. Como se tivesse um desponto. E eu não vou sobrepor à linha lateral, ok? E vou secar. E vou fazer o mesmo, bem aqui, deste lado. Aqui vai caber muito menos, porque também não quer sobrepor à linha. E estes pormenores fazem toda a diferença. Olha, e o meu tablet ficou sem bateria, portanto, eu não consigo ver os vossos comentários. No final, depois, eu guardo um bocadinho para vos esclarecer as dúvidas, ok? Então, agora, vamos fazer exatamente o mesmo, neste lado. Sem sobrepor ao dourado, na parte de baixo das linhas. Vamos criar aqui um padrão e agora sim, vamos preencher. Está? Vou secar. Vou fazer o mesmo na unha completa. Oi, desculpem que eu acho que estava a fugir. Aqui vocês já vão ver melhor. Temos mais espaço para fazer. Tentar criar os traços o mais perfeitinhos possível. E está feito. Vamos só preencher aqui mais um bocadinho. E já está. E já começamos a ter aqui um senhor xadrez. Enquanto o nosso xadrez seca para depois finalizarmos, vamos trabalhar aqui a nossa unha. Está com cor cabra cega. E está com top coat matte. Ok? Então, vamos. Com a cor mais escura, que é chico fininho. Agora, ao centro, pode ser... Não sei se vou fazer ao centro, vou pensar. Vou fazer mais aqui um bocadinho à direita. Um bocadinho mais à minha direita do que o centro, mas pouco. Vou criar uma linha. Engrossar ligeiramente a linha. Não a quero muito grossa, mas quero ligeiramente mais grossa. E vou ver se ela está perfeita. Está perfeita. Está? Está seco por 10 segundos, porque eu só preciso de estabilizar o produto. E mais ao topo, vou fazer um segundo traço. Sobreposto ao primeiro, mais ou menos com a mesma espessura. Vou fazer um bocadinho. Só aqui alargar. Um bocadinho. E vamos a isso. Está feita. Está feita. Vou só aperfeiçoar o traço e vamos secar. Já não nos falta tudo. Agora, o que é que eu vou fazer agora? Ficou o mesmo verde. Do centro da união, eu vou criar uma argolinha para um lado e uma argolinha para o outro. As partes de cima são com argola. As partes de cima são com argola. E do mesmo centro, eu vou puxar as minhas fitas. Vou aperfeiçoar aqui o meu traço e está feito. Vamos secar. Estão feitos. E já nos parece que começamos a ter aqui qualquer coisa de Natal. Verdade ou mentira? Bom, então o que é que me falta? Vocês não estão a ver bem, eu estou a fugir, desculpem. Então o que é que nos falta aqui? Uns flocos. Então como é que nós vamos fazer? Temos duas opções. Ou desenhamos os flocos ou fazemos em stamping. Eu vou desenhar aqui uns flocos mais simples porque ainda quero aplicar mais qualquer coisa. Ok? Então vou pegar num bocadinho de produto do liner. Posso depositar mesmo na minha pedra e vou criar aqui uns flocos. Ok? Então, pode ser bem aqui no centro. Vou fazer a primeira aste reta, as superiores inclinadas e as inferiores inclinadas. Como se fôssemos desenhar uma estrela. E vamos secar. Estamos a usar o produto do liner dourado com o pincel de nail art. Agora, vamos começar por fazer na ponta de cada aste da estrela uma bolinha. Esta, como está inacabada, não vou fazer. E vou secar. Produto estabilizado. Agora, pouco produto no pincel. E eu vou fazer puxar só duas astezinhas. Como se estivessem a fazer duas gotas. E aqui só o fim das gotas. E vamos secar. Retiramos. E vamos fazer uma pinta por baixo, bem pequenina. Por baixo do desenho anterior. E vamos pegar num bocadinho de liner. E marcar o centro. E à volta, uma pintinha. Só para fazer aqui um efeito de estrela. E vamos secar. Já estamos quase. Está feito. Então, eu vou pegar num bocadinho de dourado que me sobrou. Vocês sabem que eu sou a Maria dos Brilhantes. E vou fazer um padrão de bolinhas. alternadas e reparem bem espaçadas umas das outras. Aqui dentro. E já temos um papel de embrulho lindo. E vamos secar. Olá, Carlinha. Boa noite. Enquanto seca, eu vou preparar aqui duas cores de sólido gel que eu vou precisar. Uma delas é, do 07, o castanho, o bordô. Assim, um escuro. E a outra é o preto do conjunto 10. Porque eu quero ficar com o castanho bem escuro. Quase preto, mas não é preto. É castanho. Agora. Bem aqui encostadinha um dos lados do nosso laço, com pouco produto, porque eu quero traços bem fininhos, eu vou criar aqui uma haste central e umas hastes bem fininhas. E vou secar. E na unha da francesa, não vou pôr nada. Acho que já está linda assim. Depois só falta aqui uma parte, assim, muito rápida, para finalizar. Está seco. Vou precisar de vermelho. Vou utilizar solid shell. E com pouca quantidade de produto no pincel. Com a pontinha do pincel, eu vou desenhar aqui uns conjuntos de bolinhas. E vou secar. Vocês não se importam de esperar, não é verdade? Era a noite inteira aqui, não era? Suas malandras. Vamos deixar secar uns segundinhos. É só para estabilizar o produto. E com branco, pincel branco, eu vou criar aqui, picar em cima de cada bolinha do azevinho, uma pintinha minúscula. Reparem bem. Isto é minúsculo. E vamos secar. Está tudo tão concentrado, Inox. Acho que nem falam muito. Não é verdade? Estão muito caladinhas. E temos a primeira parte da nossa nail art finalizada. Agora, eu preciso da vossa opinião. Eu adoro este tipo de nail art mate. Vocês concordam com a nail art mate? Obrigada pelo vosso carinho. É importante. É muito importante para nós que estamos deste lado a dar o nosso melhor. Percebermos que vocês estão a gostar. Isso dá-nos força para continuar. É muito importante o vosso carinho. Então, vamos a isso. Não vamos ficar com a nail art x, não é verdade? E vamos continuar. Mais uma vez, ultramate. Para finalizar. Até aqui, o ultramate foi para criar uma base perfeitamente rugosa. Mas, desta vez, ele é para finalizar. Está feito. Vamos secar. A francesa vai secar. O nosso presente vai secar. Ai, meu Deus, está tão lindo. Ainda falta uma parte. Não se vão embora. Vão me perder. E agora... A nossa unha completa. E vamos secar. E agora é importante que o mate seque os 60 segundos. É verdade, Adriana. Este mate é maravilhoso. Obrigada pelo vosso carinho. Muito obrigada. Estamos só à espera que seque. Para eu vos dar aqui um último segredo. Então, neste momento nós tínhamos este set. Que, para mim, já está muito bonito. Eu adoro os dourados e os prateados em mate. Acho que este faz, assim, um efeito super bonito. Dá um efeito mesmo muito próximo ao tecido. E... Nada melhor do que um bocadinho de nada de lã para nos dar um efeito ainda mais real a um tecido. O que é que vocês acham? Linóx, temos mais 5 minutos para fazer uma lã? É verdade, Adriana. Liliana, sim, vai ficar. No YouTube. Inóx? A Inóx é a que manda. Temos 5 minutos. Obrigada, Inóx. Então, vamos lá. Não vamos perder muito tempo. Para fazerem o efeito de malha, depois de finalizarem com top coat mate, vão precisar de utilizar... Eu escolhi a cor base, o verde mais claro, para dar aqui um destaque à malha. Mas existe um segredo para dar algum realça à malha. E o segredo é utilizar a cor inicial de verniz gel misturada com um bocadinho de pente gel mais claro. Vamos aclarar ligeiramente a malha, a cor para a malha, e isto vai dar algum realce. Para além disso, vamos precisar também deste nailarte especial, que é um pó acrílico com uma espessura muito, muito fina, uma textura muito, muito fina, que nos vai permitir este efeito de malha. Fica perfeito com este efeito. Ok? Está feito. E eu preciso também o que é que eu faço de colher para derramar. Ou uso o empurro a cutículas, ou uso mesmo aqui uma palheta. Está bem? Então, o que é que eu vou fazer? Pouco produto no pincel, com a cor mais clara que usei, que fiz agora, aclarei a cor base, eu vou bem aqui no centro, fazer um V sem tocar. É um V e não toca. Vou afastar e fazer outro V que não toca. Vou afastar e não pode ser muito sobreposto, senão não conseguem fazer o V perfeitinho. Um V que não toca. Pouco produto no pincel, a mesma quantidade de produto sobre toda a cerda. Ok? E vamos a isso. com calma. Em cima do top com o tomate é muito mais fácil de fazer porque a cor não foge. Vou aqui dar um jeitinho aqui em cima para simular. E vou aqui. Quando chega quase a tocar no dourado, eu não faço porque eu quero realçar o dourado e passo para baixo. Vamos ver que não toca. outro V que não toca e outro V que não toca. Aqui vou ter que alargar um bocadinho mais. Não está perfeitinho. Estava mais curto. E já está. aparecem linhas de outras cores. Vou parar e vou voltar cá em baixo. E agora que já defini toda a malha estava a fugir. Desculpem. Não estava a ver. E agora que já defini toda a malha e reparem não sobrepus as linhas com a minha colher eu vou deitar produto pelo menos quatro vezes para que o produto entrem na perfeição. Desculpem se eu fugir mas eu não estava a ver. Deve ter sido aqui na parte de baixo. E vou secar. Ok? 60 segundos são precisos para secar este processo. Vou passar para a próxima. E aqui vai ser um bocadinho ingrato porque nós temos muito pouco sítio onde fazer. Então vamos lá. Aqui um V que não toca. Vamos simular aqui meia a malha e aqui um V que não toca. E essencialmente este é o espaço que temos para fazer a malha aqui. Podemos simular aqui mais um bocadinho mas é muito pouco. Até nem fica muito bonito. Vou apagar. Cleaner limpa. Achemos só tirar um pé de limpo para limpar bem. Estou a usar os pé de chalpelinhos. Quando eu apago o efeito malha pode ser sempre apagado mas nós o que é que vamos fazer? Deixamos absorver o cleaner e depois é que voltamos a fazer. Aqui também ao cantinho pode levar um bocadinho e vamos passar para baixo e fazer o mesmo. Fazemos a parte de cima mais curta para conseguirmos fazer aqui a parte de baixo. E vamos aqui até podíamos sobrepor. Vamos tentar ver qual é o efeito de sobrepor para darmos aqui mais um bocadinho de destaque. Às vezes é preciso mudarmos de planos. Dá aqui um destaque maior à malha e vai ficar giro. E vamos aplicar o pó. Seca. Fica a faltar-nos o nosso presente e no nosso presente eu vou fazer malha de um dos lados da fita pode ser bem aqui ao maio para se ver bem e a técnica é a mesma. Um V um V que não toca aqui não vamos sobrepor o laço vamos só preencher ali o cantinho e depois começamos aqui um V um V um V o V não se toca ele tem que ficar aberto tá fugir aqui de preencher a bolinha e vamos aplicar o pó sacudir bem e secar e assim temos a nossa nail art de natal laços perfeitos e padrões complementada porque não precisamos ter só um padrão podemos ter muito mais do que isso vamos secar e eu quero saber quem é que gostou para finalizar temos que sacudir o pó ok temos que tirar o excesso de pó para conseguirmos finalizar e vocês foquem-se nesta nail art ai meu Deus está muito linda e ai eu de luvas tem aqui alguém apaixonado fica com relevo fica maravilhoso deixem-me só virar aqui o telemóvel para ver os vossos comentários e falar um bocadinho convosco deixem-me ver obrigada Adriana vou tentar aqui mostrar-vos ai coitada estes tipos estão desmaiadas olhem aqui que se vê bem o relevo obrigada obrigada pelo vosso carinho este pó é maravilhoso estou-vos a mostrar aqui isto tão feio eu já vou publicar no meu perfil entretanto o resultado ok com os ímães fazem fugir olhem aqui ficou muito lindo agora vou virar a câmera para me despedir de vocês gostaram? sim oitava maravilha do mundo não é Tirene? verdade portanto se está aí alguém desse lado que ainda não me segue aqui nesta rede o meu nome é Bai Neuza Neto em meu nome e em nome da Inox agradeço a vossa presença neste direto espero que tenham gostado muito e que se tenham inspirado para fazer as vossas neilardes de Natal e eu e a Inox convidamos a identificarem-nos nos vossos trabalhos para que nós consigamos ver os vossos resultados maravilhosos não se esqueçam o vosso apoio é extremamente importante para que nós continuemos juntos a crescer espero que tenham gostado um beijinho muito grande a toda a gente estaremos sempre aqui para vos ajudar a crescer um beijinho grande até à próxima e um bom descanso até amanhã Inox obrigada um beijinho muito grande obrigado e um bom descanso um beijinho